Tu és fã da Playboy? Sou. E da OTT também? Sim. Por ocasiões de... Sou fã de pornografia, no geral. Eu também gosto de pornografia. Gosto e vejo e digo à minha mulher, anda cá ver esta! E ela vai, porque isso também legitima o facto de eu ver a pornografia. Ah, porque ela sabe? Ela sabe. Ah, ok. Eu vejo às escondidas, mas eu acho que ela sabe que eu vejo. Sabe? Sim. Eu bem tento ir lá ao histórico e apagar, porque eu também sou esperto. Espera aí, algum dia vai ao meu portátil e vai ver o histórico spankwire.com, porna, ponto, não sei o quê. Isso é verdade? É só inventaste? Spankwire é muito bom. Spank aqui? Spankwire. Não conheço. Spankwire. Não me vou esquecer. É muito fixe. Faz aqui. Posso já mostrar. É muito fixe. Net, há dois que eu gosto muito. Qual é que é? Um que é o chaturbait. Ah, eu não conheço essa. É a nova cena. Chat de... Chat. Chat. Turbait. Quando estejas, não. Não, não. Chatturbait.com. Turbait.com. Vou-te explicar o que é que é. É uma cena que eu curto agora, que é... São streaming, vídeos. Streaming não, em direto. Sim. De senhoras. Que estão lá. Mas isso paga-se. Podes pagar ou não. Por exemplo, no chaturbait, tens muitas malucas que estão lá só a fazer cenas e tu não pagas. Mas estão sozinhas ou acompanhadas? Elas podem estar sozinhas, podem estar acompanhadas, tens vários canais. Mas depois tens outro que é o Eden Webcams, que aí elas estão lá e fazem os Gold Shows. E aí é que tu imagina, metes, elas têm um Gold Show daí a 5 minutos. E naqueles 5 minutos, se tu puseres lá dinheiro, participas no Gold Show, entras numa sala privada depois desses 5 minutos e ela aí faz um espetáculo. Tu e mais uns quantos? Eu e os outros gajos todos estão aí no mundo. E vais mandando dicas e ela vai-te fazer... Podes falar com ela. E já fizeste isso? É pá, vou fazer um vídeo. Vou fazer um vídeo que é só mandar bocas às gajas. Porque elas respondem. Eu tenho um nickname e eu às vezes falo hello e elas falam ou respondem proscritos. Ah, hello, Raminhos. Qual é o teu nickname? Tu não podes dar o teu nickname? Posso. Estou-me a cagar. Aramis. Aramis. Kimbé. Kimbé é um ganda nome. Não é? Até que Kimbé tem nome de... Pois é. Gostava de ouvi-los a dizer Kimbé. Vou criar um log com esse nome. Olha, Difusão ao vivo. Estás a ver isto? Estás a ver. Isso é Chaturbe? Isto é Chaturbe. Estás a ver? Este gajo está a Chaturbarboé agora. Estás a ver? Neste caso é de casais. Ah. Mas há meninas sozinhas. Mas está aqui Difusão ao vivo. Isto está a acontecer ao vivo? Está. É ao vivo. Por isso é que é engraçado. Ah, tão giro. Olha que engraçado. Isso é ao vivo, pá. Olha agora o que é que... Olha, estás a ver isto? Pronto. Estás a ver? Estás a ver. No Chaturbeio te acontece e no outro já não acontece. Já tens de pagar. Nós sabemos que isto está a acontecer em direto. Claro. Ah, muito bem. Ah, quem é, amigo? És tu? És tu? Pronto. Pá. Peraí. Então como é que um gajo que foi... Porque abandonei a culpa e então estou a recuperar todos os anos. Ah, tudo aquilo. Tu começaste a ver pornografia a partir de que idade? Pai, o meu primeiro filme pornográfico, pá, é aos 6 anos. Eu vou... Na casa dos amigos. Aos 6 anos? É pá, sim, nem percebi nada daquilo, mas tenho perfeita noção do que é que era. Lembro que era uma orgia e eu não entendi aquilo como uma orgia. Para mim foi... É, tantas pessoas umas em cima das outras. E a soarem muito. Sim. O que é isto? E lembro dos outros gajos estarem a rir. Eu lembro de eu dizer assim... Parece uma aranha. Lembro perfeitamente de dizer isto. Parece uma aranha. Ah, e parece. E depois... Naquela altura parecia mesmo. Estamos a falar de filmes dos anos... Das Aranhas Peludas. Não, naquela altura está outra vez na moda. Mas lá está os filmes dos anos 80. Eram filmes que tinham história. Pois tinham. Eu lembro de um filme em que é uma prostituta que morre e vai para o inferno. Sim. E o diabo está naquela... Ah, sua puta, estás no inferno. E ele começa a sentir-se tentado pela prostituta e apaixona-se pela prostituta. Olha que bonito. Choraste nesse filme? Não. Lá está. Na cara não, chorei. Um momento. Mas o menino chorou. O menino chorou. Deitou-me por ter uma lágrima. Olha o quadro de um menino que chora e o quadro da pila que chora. Que é assim uma pila com uma lágrima. Uma grande, grande. Isso era um bom quadro. Um quadro da pila que chora. O estilo maluco beleza continua na moda. O estilo maluco beleza continua na moda.